Fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Qt, aquele teu favorito, e olha, não quero falar muito agora, porque a Rihanna vai começar a cantar daqui a pouco aqui no Super Bowl, tô bem nervoso, vocês sabem o que ela vai apresentar, vocês sabem o que ela vai cantar, eu sei que vai vir um monte de hit aí, e cara, bora lá, vamos lá ver comigo, porque eu tô agoniado já, é 6 anos, 5 anos, 7 anos, sei lá, esperando esse comeback, agora veio aí, vamos ver, ai, vai começar agora, ai, 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 me dáog vikt do outro video, ai, 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 ai Caraca, maneiro algum他 Tá doido que cabe o negócio do cases assado aí Will, where have you been? Where have you been? Ué, que barriga é essa aí? Ué, será que ela está grata de novo? Ué, que barriga é essa? Caraca, vocês não saíram nem... Caraca! E eu quero saber como é que eles conseguiram montar esse negócio aí em 10 segundos. Funk? Ih, a Anitta vai aparecer aí. 5 minutos e ela já deu 15 hits. Bora, oi. Ah, será que apareceu alguém aí? Será que eu... Será que... Ah, eu nunca passei da coreografia, eu não sei fazer isso. Se você não... Tá tendo dançar em música, caraca! E a Publi... Caraca, a Publi! Ih, o Jay-Z foi aparecendo aí, quer ver? Olha o Nuno Bittreco O cara que canta aquela Vai, Jay-Z Ué, já acabou? O que é isso? Caraca, ela tem muito Caraca Por que ela tá botando a mão na barriga? Caraca, acabou já O que aconteceu? É, galera, acabou, cara Acabou, acabou o show Cara, eu não sei Uma mistura de sentimentos E a mãe tá aqui falando comigo aqui também Tipo, mó viagem Eu não sei, tipo assim, é muito hit É muita coisa que ela tem Até pra poucos minutos Pô, mas ela conseguiu cantar tudo Se a galera apostou aí na internet Na moral, apostou certo Que ela cantou Diamond, Beat Bly, Mamãe Umbrella Hood Boy Algumas foi só interlude Igual Lift Me Up Muito top Não teve nada de novo Nada de música nova Mas assim, a produção ficou muito maneira Aqueles dançarinos lá Galera dançando pra caramba Acho que todo mundo lá No estádio cantando também Ficou muito maneiro Mas, não sei Parece que eu esperava alguma parada nova Não sei Uma coisa Mais diferentona Não sei Sei lá Ficou o vibe Sei lá Se a gente pegar o vídeo do Rock in Rio De ela cantando de 2011 Tirando algumas músicas Que ela cantou Depois Que ela lançou depois Tá bem Tem bastante coisa ali E o que foi aquela barriga dela? Ela tá grávida de novo? Ela tá grávida de novo? Eu não entendi direito O que aconteceu? Por isso que ela tava tampando a barriga nas fotos Mas eu não tô sem acreditar Tá grávida de novo? Já? Enfim Mas enfim Deixa aqui abaixo O que vocês acharam do show Vocês acharam maneiro Vocês acharam top Eu achei maneiro Já era bem do que eu já tava esperando O dia dela Tirando a questão da música nova Que não veio aí Mas enfim Comenta aqui abaixo O que vocês acharam Um abração e um objeção Até o próximo vídeo Valeu